Nós sabemos, então, que para o processo de hidrólise acontecer, o sal precisa ser derivado de pelo menos um fraco, ou ácido, ou então a base. E é sempre o íon do fraco que vai causar a hidrólise, porque é ele quem tem a capacidade de quebrar a molécula de água, pegando uma parte para si e ficando com ela, porque não adianta quebrar a forma para depois reparar que é um gasto de energia muito grande. Bora continuar, então, vendo como é que ocorre esse processo de hidrólise. Nós temos aqui, no exemplo 2, o cianeto de sódio. Eu adicionei ele em água, então, nós vamos ter aqui... Opa, deixa eu apagar aqui, porque você não viu isso aqui ainda, tá? Eu adicionei o NaCn, ele se dissociou em Na⁺ e Cn⁻. Perceba aqui, para a gente já saber se tem hidrólise ou não, a gente olha para o sal e pergunta de onde é que ele veio. Esse Na⁺, que é o cátion, veio da base. O cátion sempre vem da base, NaOH. E o Cn⁻ veio aqui do ácido, que é o ácido cianídrico, HCN. Nós sabemos que o hidróxido de sódio é forte, o HCN é fraco, então, tem hidrólise. Só precisamos saber quem é que vai causar a quebra da água. Se eu pegar aqui Na⁺ e colocá-lo na água, HOH, tem reação? Bom, se ele for quebrar a molécula de água, ele vai quebrar para a parte negativa. Então, a gente pode separar OH⁻ e H⁺. Se for quebrar, ele formaria com o produto NaOH. Para que quebrar e juntar? Depois tem que separar, porque ele é forte. Então, essa primeira reação, ou a reação do cátion, não ocorre com a água. E por que não ocorre? Porque nós sabemos lá que o cátion não tem a capacidade de quebrar a molécula de água, ficando com a parte dele. Agora, o CN⁻, ele consegue interagir com a água, está aqui, e na interação com a água, note que ele vai quebrar a molécula de água, quebrando para a parte positiva, claro, pegando o H⁺, gerando a HCN com o produto e soltando íons OH⁻. Então, aqui eu tive a hidrólise, ele conseguiu quebrar a molécula de água pegando uma parte dela. Então, nessa reação, note que nós vamos formar íons OH⁻ e, consequentemente, o pH, agora sim, ele é maior que 7, o meio é alcalino depois da hidrólise salina, beleza? Isso aqui, então, a gente fez lá no cantinho da prova, a gente vai falar para o examinador. Bom, depois de ter indicado que o pH ficou maior que 7, a gente pode falar, aqui tivemos um processo de hidrólise e é a hidrólise de ânion, ou do ânion, foi ele quem causou a quebra da água, gerando OH⁻. E como é que é a equação? Aí a gente vai lá e detalha um pouco melhor para ele, coloca o meio aquoso, HCN, ali é CN⁻, desculpe, reagindo com a água, está aqui, vai formar, em equilíbrio químico, HCN no seu estado aquoso, mais OH⁻ também no seu estado aquoso, beleza? Como é o equilíbrio, a gente já sabe que podemos expressá-lo também através da constante. Constante de hidrólise continua sendo a concentração do produto dividido pela concentração do nosso reagente. Então, a concentração do HCN vezes a concentração do OH⁻, tudo isso dividido pela concentração do ânion, CN⁻. A água não participa, uma vez que nós temos ela como solvente, e aí não causa variação ao longo do tempo, beleza? Vamos fazer mais um exemplo, deixa eu puxar aqui com a nossa lousa, onde é que está o terceiro exemplo aqui? Pronto, coloquei cloreto de sódio em água. Ele sofreu a dissociação, será que tem hidrólise aqui? Porque nós sabemos que o Na⁺ veio do NaOH, que é uma base forte. O Cl⁻ veio do HCl, que é um ácido forte. Lembra que para que nós tenhamos o processo de hidrólise salina, o sal deve ser derivado de pelo menos um fraco. Então, o NaCl, como não é derivado de nenhum fraco, os dois que deram origem para ele são fortes, aqui não há hidrólise salina, certo? Então, não há processo de hidrólise. Igor, se não tem hidrólise, então como é que fica o pH da solução resultante? Nesse caso, vai ficar com o pH da água pura, da água destilada, 7 a 25 graus Celsius. O sumeio é classificado como sendo neutro. Para que a gente tenha hidrólise, o sal tem que ser derivado de pelo menos um fraco. O cloreto de sódio é formado de ambos fortes, não tem hidrólise. Ainda bem, né? Imagina quando a gente vai cozinhar macarrão, coloca um pouco de sal de cozinha lá, NaCl, imagina se ele ficasse ácido ou se ele ficasse básico. Ou se a gente fosse entrar na água do mar, que tem um monte de NaCl, imagina se ela fosse ácida ou então básica, né? Então, cuidado, NaCl, por ser derivado de ambos fortes, não ocorre a hidrólise. Para ter hidrólise, de novo, pelo menos um fraco. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Tá aqui, deixa eu puxar a lousa para baixo, nós temos um sal genérico e esse sal XY é derivado de um ácido e de uma base e os dois são fracos. Tem hidrólise aqui? Sim. Se ambos que deram origem a este sal são fracos, então, nós vamos ter sim o processo de hidrólise. E aqui é interessante notar que tanto o cátion quanto o ânion derivado desse ácido, aliás, desse sal, conseguem causar a hidrólise da água. Então, se a gente pegar aqui H₂O, ele vai, o positivo pega o negativo, né? Então, forma ali, nesse caso, deixa eu melhorar aqui, XOH e vai liberar o íon H⁺. Por outro lado, o ânion Y⁻ vai quebrar a molécula de água, né? Gerando HY, soltando OH⁻. A pergunta é, se teve hidrólise, porque aqui, sim, tivemos hidrólise, e podemos até responder, temos hidrólise tanto de cátion quanto também de ânion. Hidrólise de cátion e ânion. Só que o pH agora da solução resultante vai ser maior, menor ou igual a 7? A solução resultante é ácida, básica ou neutra? Assim, a gente não consegue dar resposta. A gente precisa que o examinador forneça alguns dados. Por exemplo, ele vai ter que dar a constante de basicidade e também a constante de acidez para a gente indicar aí se a solução vai ser ácida, básica ou neutra. Se a constante de acidez for aproximadamente igual à constante de basicidade, lembrando que é ácido de base do produto formado, então, praticamente, os dois têm a mesma força, o meio vai ser neutro, né? Então, a concentração de H⁺ e H⁻ vai ser praticamente igual. Agora, se a constante de acidez for maior que a constante de basicidade, então, o meio vai ser ácido, porque o ácido é mais forte. Por outro lado, se a constante de acidez for menor que a constante de basicidade, ou seja, de base é maior, nós vamos ter um meio básico. Mas isso ele precisa fornecer. Ele quem? O examinador precisa dar essas relações, porque só assim, olhando pela hidrólise de ambos, eu não tenho como indicar se vai ter mais H⁺ ou mais OH⁻, beleza? Para fechar, tem uma observação importante. A gente já, aí, resumindo tudo o que a gente viu, né? O íon do eletrólito fraco é justamente ele quem causa a hidrólise da água. Então, é interessante notar o seguinte, se o meio ficou, por exemplo, ácido, certo? Ou, então, se o meio ficou básico, o que aconteceu? Houve hidrólise, sim. E quem hidrolisou? O íon do eletrólito fraco. Mas foi o cátion ou foi o ânion? Então, vamos entender o seguinte, Se o ácido, se o meio ficou ácido, é porque nós temos uma grande concentração de H⁺. Neste caso, então, eu posso falar que houve uma hidrólise e a hidrólise de cátion. Por conservação de carga, né? Obrigatoriamente, se o ácido foi formado no produto, é porque, então, tem cargas positivas. No reagente, eu também tenho que ter cargas positivas. Por outro lado, se o meio ficou básico, é porque nós vamos ter um monte de íons OH⁻, um monte de hidroxilas. Consequentemente, nós sabemos aqui que houve a hidrólise de ânion, certo? Hidrólise de ânion. Isso facilita bastante para a gente resolver alguns tipos de exercícios. Se o ânion é o reagente, carga negativa, por conservação de carga, é, então, formado íons OH⁻. Então, eu sei que é sempre o íon do fraco quem causa hidrólise. Se o meio ficou ácido, é porque tivemos o cátion causando hidrólise. Hidrólise de cátion. E se o meio ficou básico, é porque nós tivemos hidrólise do ânion. Beleza? Se a gente voltar aos exemplos que nós fizemos, deixa eu puxar a nossa lousa para cá. O primeiro exemplo foi hidrólise do cloreto de amônio. Nós vimos que o amônio é quem causou hidrólise. Perceba, hidrólise de cátion gera íon H⁺. Então, se o meio ficou ácido, pH menor que 7, é porque nós tivemos hidrólise do cátion, conservação de cargas. O segundo exemplo a gente fez para o cianeto de sódio. Tivemos aqui a hidrólise de ânion. Hidrólise de ânion gerou hidroxila, por conservação de cargo negativo gera negativo, pH maior do que 7. Belezinha? Isso facilita bastante. A hidrólise sempre ocorre, então, quando nós temos um fraco na composição do sal. E é sempre o íon do fraco quem causa hidrólise. Se o meio ficou ácido, hidrólise de cátion. Se o meio ficou básico, hidrólise de ânion por conservação de carga. Belezinha? Na próxima parte eu mostro mais sobre os processos de hidrólise salina. Até lá!